Eu sei que a vida não é um mar de rodas pra ninguém E a cobrança de Deus é severa Levanto minha cabeça e sigo em frente Pelo caminho de espinhos E lá no fim vejo uma flor Pode até ser mais difícil Mas no final sou vencedor Confio sempre na palavra Porque Deus tarda mas não falha E o que é meu por direito Tá inscrito Tá inscrito Tá inscrito Que ninguém pode mais mudar Hoje estou aqui pensando Será que tem outra saída Pagarei como compromessa Ou pagarei com minha vida Agora estou arrepentido Por tantos crimes cometidos E o que for de então será E só Deus pode me julgar Se você pensa Que assim a vida acaba Do outro lado você paga Pode até parecer cruel Mas é o que é meu por dentro É o justo É o justo Oh, oh, oh Pra que vir as portas do céu Hoje estou aqui pensando, será que tem outra saída? Pagarei como com promessas, pagarei com a minha vida Agora estou arrependido, por tantos crimes cometidos E o que foi então será? E o que tiver então será? Será que vão ter minha vitória? Ou depois de minha derrota? Eu me pego nação de Deus Tá escrito, tá escrito, tá escrito E ninguém pode mais mudar É só funk, lançamento, vários vídeos pesadão É o Tiago Zika Funk, o terror da edição O terror da edição, tá ligado?